Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy 7 para PC com mods No ultimo episodio ai o Sephiroth atacou Midgar e matou o presidente Shinra Escapamos ai da cidade e agora vai começar a perseguição pelo Sephiroth Saímos ai, estamos ai do lado fora de Midgar e vamos seguir para nordeste, para a vila de Kalmy Que é onde o Barret falou para a gente se reunir Mas primeiro eu vou tentar encontrar um inimigo aqui que ele da a nossa primeira enemy skill Que é as habilidades que a gente aprende com os inimigos do jogo Que bosta gente, ta sem o Viper Mas assim eu vou tentar pegar, acho que eu tenho, devo ter um Viper Vou deixar para o Claudio E aí, a melhor para a minha vida E aí, a melhor para a minha vida Isso é verdade, a melhor para a minha vida E aí, a melhor para a minha vida Não é isso que eu quero dizer Que eu quero dizer Tchau, tchau. Ae! Acho que é esse inimigo aqui! Ae! Ele já usou logo de cara! aqui ó Matramagic Pronto, agora a gente vai pra cidade calma Tchau, tchau Ah, o ataque do Claudio que é mais forte aí o bicho escapa E aí, o Claudio pelo menos está no nível 17 agora Cadê ele? Tá bem abaixo Alcançamos calma Todo mundo está esperando no hotel, vamos lá Claudio Não vamos não Bem, então irei na frente Vai, vai lá Que eu tenho umas compras pra fazer A famosa cidade flutuante de Midgar Apenas uma vez a Maria vê-la em pessoa É, o lugar lá é pior do que você possa imaginar Eu escutei que o presidente Shinra foi morto E seu filho Rufus, o novo presidente Foi... Terrivelmente ferido É, aposto que isso é novo pra você Não me importa, você é muito inteligente É, apenas entre nós Escutei que houve um Hava alguma coisa que Pegou o presidente e o filho dele É verdade que Shinra faz monstros? É verdade? É, bem, de qualquer forma Contanto que nós usamos reatores Não podemos ficar contra a Shinra Pronto Peguei seu Ether pra concordar aí com os malvados Eu tenho minha saúde, o bastante pra comer Tudo está bem É, uma boa vida Meu velho era um minerador Mas ele não pôde trabalhar depois que os monstros Começaram a aparecer nas minas de Mitchell Agora tudo que ele faz é sentar e ficar bêbado no bar Eu costumava trabalhar na mina ao sul chamado mina de Mitchell Mas um tempo atrás monstros começaram a aparecer Depois disso os negócios ficaram ruins E agora eu passo os dias aqui bebendo Eu escutei que os terroristas bombardearam o reator de Midgar Eu escutei que os terroristas bombardearam o reator de Midgar Deve haver muitos acidentes perigosos recentemente Eu odeio isso Fique fora da cozinha Beleza Beleza Eu quero a loja de armas Também dá pra conseguir uma nova matéria aqui Loja de itens Vamos comprar uns Zyper Loja de itens Vamos comprar uns Zyper Eu posso comprar uns Zyper Eu posso comprar uns Zyper Eu posso comprar uns Zyper Mas eu posso comprar uns Zyper Mas eu posso comprar um Zyper Hummm Loja de matéria Loja de matéria Aí temos a nova matéria Terra Liu também Eu não uso muito Liu ela faz o... Pra curar status Vou comprar primeiro armas, ai se sobrar eu compro, ai ó, sabre de material, a primeira arma nova do Claudio, bola de canhão, primeiro eu vou levar a Chica e a Ares comigo, então vou comprar a primeira arma para elas, todos tem a madura, então vou comprar a bola de canhão, ruim da bola de canhão para o Barret é que ele não pode atirar a distancia como as outras armas, acho que tem o suficiente para comprar o... Pior que não, haha, mas acho que se eu vender uma Cicleta dá para comprar ai, é primeiro, bom, ai vou comprar a nova arma, novos armas... ...novas armas... ...novas armas... ...novas armas... ...novas armas... não preciso esses anéis aqui que 1500 para vender cada um esse power slot que eu não vou usar a primeira arma da hélice dá para vender só que eu não vou vender esse aqui eu acho que eu não preciso vender eu já tenho 5 equipados não preciso usar oh tem um indicamento da atividade olha lá arma inicial a gente não pode vender então vamos comprar o rio agora a gente vai lá para o hotel porque agora vai começar uma história e tanto que é o passado do Claudio com o Sephiroth deixa eu ver se em algum dessas casas ainda tem algum item que dê para a gente pegar eu acho ah aqui tem uma arma para um personagem secreto só que quando a gente pega esse personagem essa arma já não não é forte o bastante pacificador é que não é que não é que não é Sai Toto, que sacanagem de deixar o cachorro preso ali não É uma época A Zuleta Amém. Cláudio, você está atrasado. Você nem faz ideia. Foi mal manter você esperando. Acho que todo mundo está aqui agora. Então vamos escutar a sua história. Você sabe, aquela sobre o Sephiroth e a crise do planeta. Vamos escutar tudo. Eu costumava querer ser como Sephiroth, então me juntei a Soldier. Depois de trabalhar com Sephiroth em várias missões, nos tornamos amigos. Você chama aquilo de amigo? É, bem... Ele era mais velho do que eu e dificilmente falava sobre si mesmo. Então eu acho que vocês nos chamariam de colegas de guerra. Nós confiamos um no outro até aquele dia. Aquele dia? Depois que a guerra era o dever do Soldier, derrubar qualquer resistência contra a Shinra. Isso foi 5 anos atrás. Eu tinha 16. Com certeza está chovendo muito. Ei, como você está indo? Estou bem. Esse aí que está bem. Depois vamos ver que é um personagem importante aí na história. Eu não saberia. Eu nunca tive enjoo de movimento. Tudo está bem? Tudo está bem? Ei! Sente-se. Eles me deram uma nova matéria. Mal eu posso esperar para usá-la. Ah, apenas como uma criança. Você vai nos dar um... dizer sobre o que é a missão? Isso não é uma missão tipo normal. Bom... Por que você disse isso? Eu me juntei a Soldier para ser como você. Mas pelo tempo que eu cheguei na primeira classe, a guerra já tinha acabado. Minhas grandes esperanças de me tornar um herói como você terminaram com a guerra. Isso é porque eu estou sempre me designando a qualquer grande missão. Um meio de me provar. Diga, como é que você se sente, senhor Sephiroth? Eu pensei que você queria uma instrução. Nossa missão é investigar o velho reator mato. Há relatórios de mal funcionamento e produção de criaturas brutais. Primeiro nós daremos um fim as criaturas. Então localizaremos o problema e iremos neutralizá-lo. Criaturas brutais? Onde? O reator mato em Nibbleheim. Nibbleheim? Nibbleheim? Isso é de onde eu sou. Hum... Solar? Senhor, alguma coisa estranha apenas bater no caminhão. É, isso seria o nosso monstro. A diferença dos dois. Tch, na canada do senhor. Toma o poder de 14. Não dá nem graça isso. A força do Sephiroth é incrível. Ele é muito mais forte na realidade do que qualquer história que você possa ter ouvido sobre ele. Então... Onde você entra nisso? Eu, eu estava abismado pelo jeito que o Sephiroth lutava. Então alcançamos Nibbleheim. Interessante como as cidades tem os nomes de lugares da mitologia nórdica. É... Como é que você se sente? É a sua primeira vez de volta ao seu lar. E há muito tempo não. Certo? Então, como é que você se sente? Eu não saberia porque eu não tenho um lar. E sobre seus pais? Minha mãe é Janova. Ela morreu bem depois que me deu a luz. Meu pai... Bem, o que importa? Tudo bem, vamos lá. Olha lá, você vê a direita ali é um daqueles caminhãozinhos que a gente fugiu. Ei, você continua andando aqui e você ficará em problemas. Ficar em vigia é chato. Você quer fazer o que nós sempre fazemos? Vamos praticar. Praticar? Isso quer dizer praticar minha pose? Membros da Soldier sempre tem que se preocupar sobre o que os outros pensam? Era assim? Bom trabalho. Realmente eu não quero estar na Soldier. É, espera um minuto. Isso não é... O nome da mãe do Sephiroth? Eu lembro. Genova? Esse era o nome daquela porcaria sem cabeça que estava morando no prédio da Shinra. É, isso é certo. Bart, você por favor poderia nos deixar escutar o que o Claudio tem a dizer? Você pode fazer as perguntas depois. Tifa, eu só estava... Ok Claudio, continue. A reunião dos amigos de infância. Eu realmente estava surpreso com Tifa. A cidade estava quieta. Todo mundo estava nas suas casas com medo de sair por causa dos monstros. Não, pode ser que eles estavam com medo de nós. Nós sairemos para o reator amanhecer. Tenho certeza de dormir cedo. Tudo que eu preciso é uma boa olhada nos outros e... Dê uma... E descansa. Oh ai. Você pode visitar sua família e amigos. Cara, eu estou tão nervoso. Como assim? Olha, você nunca sabe quando um monstro vai aparecer, certo? Eu escutei que o Sephiroth estava vindo, então eu trouxe minha câmera. Eu quero uma foto do Sephiroth e um monstro. Aqui, tira minha foto. Eu não importo da foto de ninguém. Caralho de pau. Acho que essa aqui é a casinha do Claudio. Essa é minha casa. Não tem nada a ver com o que aconteceu há 5 anos. Ei, espere, eu quero ouvir. Eu também. Foi muito tempo, certo? Não diga mais. Você viu sua família, certo? A gente pode não falar, ele sai da cidade, mas vamos falar. Não sei se você pode chamar de família. Meu pai morreu quando ele era novo. Isso é porque a minha mãe vivia sozinha nessa casa. É, eu ouvi a minha mãe. Minha mãe, ela era uma mulher vibrante e não tinha mudado nem um pouco. Mas alguns dias depois ela morreu. Mas quando eu vi ela, ela parecia bem. Não tem nada a ver. Ah... Já faz 5 anos desde que ele saiu daqui. Sim? Claudio? Bem-vindo ao lar, Claudio. Ah, oi mãe. Venha, deixa eu me dar uma olhada em você. Você parece tão bonito. Por quê? Eu era feio antes, mãe. Hehehe. Então, esse é o uniforme da Soldier? Mãe, eu... Meu, como você cresceu? Aposto que as garotas nunca te deixam em paz. Não realmente. Estou preocupada com você. Há muitas tentações na cidade. Eu me sentiria melhor se você conseguisse uma boa namorada. Eu estou bem. Você deveria ter uma namorada mais velha, uma que cuidasse de você. Eu acho que esse seria o melhor pra você. Eu não estou interessado. Você está comendo direito? Estou bem. A companhia cuida de mim. É, sim. Eu sei que você não pode cozer. Estou preocupada com você. Claudio? Você sabe, Claudio? Isso não está certo, Claudio? Eu sempre serei sua mãe. Vamos parar com isso. Isso aqui é a casa da Tifa? Claudio? Você foi na minha casa? Eu pensei que você poderia estar em casa. Eu pensei que você poderia estar em casa. Test Track, por exemplo. Claudio? Você foi no meu quarto? Roupa debaixo é ortopédica. Claudio? apenas brincando, vou ficar bravo aqui tem uma carta, mas acho que só da pra ver quando a gente vir na... ah tá aqui você leu? é você lembra o que eu dizia? eu lembro, eu li é uma carta da Tifa do filho do cara que controla a loja em geral Tifa, como você está? eu apenas cheguei em Midgar oito dias atrás ontem todos de Nibirai se juntaram e me deram boas vindas a mim a única pessoa que não pudemos encontrar foi Claudio mas todo mundo disse que ele não era realmente próximo a nós então mesmo se eu perguntasse ele provavelmente não teria vindo de qualquer jeito bem, o bastante dele é Midgar é realmente alguma coisa mas pra dizer a verdade eu sinto tão pra trás de tudo, tão fora disso mesmo os quartos das pessoas no... no suburbio são limpos nesse momento eu estou deixando o suburbio mas eu planejo me mover pra um quarto realmente bom como aqueles que eu vejo na revistas uma vez que eu consegui algum dinheiro mas pra fazer isso acho que eu tenho que achar um bom trabalho primeiro isso é certo eu ainda não encontrei um trabalho ainda eu menti pros meus pais e contei a eles que eu encontrei um grande trabalho por a Shinra eu penso se é muito tarde pra voltar as vezes eu penso que eu deveria ter pego a loja dos meus pais Claudio você lembra de tudo isso? é, eu lembro porque eu vi algumas coisas sobre mim eu apenas cheguei aqui em Midgar mas tudo que eu penso é Limberheim e ai Tifa aquela estúpida torre de água ainda está funcionando? o velho no hotel ainda está indo bem? meus pais ainda estão na loja todos os dias? os monstros atacaram? e mais de tudo como você está Tifa? eu sinto como eu não tenho visto você por anos nós estávamos todos falando de você na noite passada todo mundo gosta de você apenas porque você dolariza todo mundo eu não poderia muito bem esfaqueá-los pelas costas eu espero, sempre tento agir legal mas na verdade eu estou apenas com medo de ser rejeitado se eu continuar escrevendo assim se tornará uma carta de amor então acho que eu estarei parando por aqui cuide-se e se inscreverei novamente é, se inscreva e manda de volta ok? tem um pianinho aqui e... 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 a gente vai ter que usar futuramente esse piano pra... conseguir o último limite da Tifa conseguir o último limite da Tifa tem outras casas ali mas não é nada importante vamos para o hotel esse aqui é o mestre X está aqui para se livrar dos monstros esse aqui é o... e você quem é? eu sou Zangan eu viajo ao mundo ensinando crianças artes marciais eu tenho 128 estudantes no mundo todo nessa cidade uma garota de nome Tifa é minha estudante você disse Tifa? Tifa tem um bom senso ela será uma lutadora poderosa então... será que... eu fico pensando se ele vai ter um papel mais importante no remake porque... sendo o mestre da Tifa ele deveria... sei lá... aparecer mais no jogo o que você está olhando? esse cenário eu sinto como se eu conhecesse esse lugar nós temos que começar cedo amanhã você deveria dormir logo é... vamos conseguir... dormir um pouco eu contratei um guia para nos levar ao reator maco escutei que ela é jovem espero que podemos confiar nela uma vez que a guia chegar estaremos indo escute-me Sephiroth em caso de alguma coisa acontecer confie em mim eu estarei bem Pai Pai eu tenho dois homens da Soldier comigo eu sou Tifa prazer em conhecê-lo Tifa você será a guia? isso é certo é... acontece que eu sou a número um guia número um dessa cidade é muito perigoso eu não posso deixar você se envolver não há problema se você proteger ela vamos lá hum... Sr. Sephiroth por favor deixe-me tirar uma foto dessa... de lembrança Tifa você pode pedir para ele para mim também? grande é... obrigado eu darei cada um de vocês uma cópia uma vez que eu desenvolver o reator maco foi construído na montanha Nibel a montanha fria... o ar da montanha fria e da montanha Nibel era o mesmo vai ficar mais difícil daqui... me sigam vai ficar mais difícil daqui... me sigam a ponta a ponta todo mundo parece que está bem podemos voltar? as cavernas estão interligadas como uma fazenda de formiga oh e Sephiroth uma pessoa parece que está faltando pode parecer cruel mas não temos tempo para procurá-lo não podemos voltar então devemos seguir frente nós viajaremos juntos daqui ah dá pra ver que sempre tem um... um soldadinho junto com a gente Nível 1 pra gente Nível 50 do Sephiroth espada Mazamune armadura de ouro anel... um negócio as matérias dele a gente não pode mexer todo nível Master revive restore terra lighting ice o que é isso? uma caverna misteriosamente colorida isso deve ser energia Mako a montanha é especialmente abundante nisso isso é porque o reator Mako foi construído aqui oh de novo eu me Ei, o que é isso? Uma fonte de maco, é um milagre da natureza É tão bonito Se o reator maco continuar a sugar a energia, a fonte irá secar também Matéria, quando você condensa a energia maco, a matéria é produzida É muito raro ver matéria no seu estado natural Além disso, porque quando usamos matéria, você também pode usar mágica também Você estava na sword e nem sabe sobre isso O conhecimento e sabedoria dos antigos é mantido na matéria Qualquer um com esse conhecimento pode livremente usar os poderes da terra e do planeta Esse conhecimento interage entre nós mesmos e o planeta É chamado de mágica, ou assim eles dizem Mágica? Um poder misterioso? Eu disse alguma coisa engraçada? Um homem uma vez me disse para nunca usar termos não científicos como poder misterioso Isso não deveria nem ser chamado de magia Ainda lembro como bravo ele estava Quem era ele? Ojo da Shinja Company Um homem inexperiente designado para tomar o trabalho de um grande cientista Ele estava andando em complexos de massa Uma fonte de maco Então esse é onde o conhecimento dos antigos está Então esse é onde o conhecimento dos antigos está Finalmente chegamos, com certeza foi um caminho longo Tifa, você espere aqui Eu vou pra dentro também, eu quero ver Somente pessoas autorizadas são permitidas entrar Esse lugar é cheio de segredos industriais da China Mas, cuide da dama Hum, homem Melhor realmente cuidar de mim, então É legal que o meio de chegar ao reator é descendo pelas correntes Eu quero ir na frente Isso é Gênova, certo? Isso não abrirá Essa é a real razão do mau funcionamento, essa parte está quebrada Claudio, fecha a válvula Cravo bilateral Por que isso quebrou? Agora eu entendo hoje, mas isso nunca colocaram você no mesmo nível do professor Gash. Esse é um sistema que condensa e congela energia macro, isso é, quando está funcionando corretamente. Agora o que a energia macro se torna quando é mais condensada? Ah sim, se torna em matéria. Certo, normalmente, mas hoje colocou alguma coisa a mais ali, dê uma olhada. Olha através da janela. O que é aquilo? Membros normais da Soldier são humanos que são a pele mostrada por um macro. Você é diferente dos outros, mas ainda é humano. Mas o que eles são? Eles foram expostos a um nível muito mais alto de macro do que você. Isso é algum tipo de monstro? Exatamente, e é o ojo da China que produziu esses monstros. Mutacionou organismos vivos produzidos pela energia macro. Isso é o que esses monstros realmente são. Membros normais da Soldier? Você quer dizer que você é diferente? Ei, ser prof. Não. Eu sou? Eu fui criado desse jeito também? Eu sou igual a esses monstros. Você é prof. Você viu? Todos eles eram humanos. Humanos? Não. Mesmo que eu era pequeno, mas eu me sentia que eu era diferente dos outros, especial de algum jeito. Mas não assim. Eu sou humano. Eu realmente não entendi o que o Sephiroth queria dizer. Eu estava mais surpreso que a Shinra estava produzindo aqueles monstros. Draugas Shinra? Mais eu escuto, mais eu odeio eles. Quem teria pensado que o Reator Mako mantinha tal segredo? Isso parece explicar o aumento do número de monstros recentemente. Acho que nós deveríamos escutar cuidadosamente, Claudio. Você não acha, Bart? Por que você está falando comigo? Por que você está falando comigo? Eu tenho um pouco de uma história do passado, Claudio com o Sephiroth. O nome da mãe dele estava lá no... É o nome daquele monstro que a gente achou também lá na Shinra Company. Compramos alguns equipamentos e no próximo episódio vamos continuar a história deles que está pela metade agora. Então é isso aí, meu povo. Até o próximo episódio. Então tudo de bom. Até a próxima e fui! Até a próxima e fui!